Olá, povo lindo de Deus, louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus porque você está firme no Senhor, essa é a maior riqueza que você pode ter na sua vida, é ficar firme em Deus, é saber que Deus é poderoso, Efésios 3,20, Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo do que pensamos e imaginamos, é verdade? E nesse vídeo eu quero trazer um assunto e eu vou ser rápido, ouça, quantas vidas dizem que estão transformadas? Na nossa área, no nosso ministério, nós tratamos da vida desses rapazes que querem sair da homossexualidade, alguns conseguem sair, a maioria não conseguem se firmar, alguns conseguem sentir a unção, o poder de Deus, ter intimidade, uma relação, um convívio, certo tempo de proximidade com Deus, mas logo vem a semente do espinho, as coisas do mundo, as músicas, os desejos, as vontades, a saudade, cai por terra, diabo, mas eu não discrimino não, não acuso, quem sou eu para julgar? Eu também vivi anos sentindo saudade, eu vivi anos, eu nem sequer podia ver meus amigos do mundão, os travestis lá em Brasília, no setor comercial ou em Ceilândia de Otaguatinga, eu já dava uma beliscadinha no pecado, hoje quando eu vou, é com a Andréia, é com a igreja, é passada rápido, só para orar, mas hoje eu estou firme na rocha, e você? Entra no nosso grupo Liberte por Deus, fala que está transformado, que é de denominação B, C, X, Y, tua igreja é melhor do que a dos outros, tua igreja salva, liberta, transforma, tua igreja é a única que vai para o céu, eu ouvi muito isso de vários rapazes, aí de repente cai, eu estou rindo para não chorar, aí diz, ah, não importa a tua opinião, eu quero é ser feliz, olha, ninguém é feliz sem Jesus, você pode ter momentos de prazer, gozar de uma alegria falsa e mentirosa, que dura pouquíssimo tempo, mas feliz nós somos fazendo o que Deus quer, e é a pior mentira de Satanás da tua vida, o que importa é eu ser feliz, você não vai viver 90 anos de vida, você não vai viver 100, se passar disso é um milagre, e vai morrer, e vai para o inferno, para a eternidade, porque gozou de uma felicidade, ou de uma alegria, ou de um prazer falso, mentira de Satanás, a maior mentira do diabo, é o que importa é ser feliz, o que importa é entrar no céu, tem até um hino muito gostoso, maravilhoso da Lauriette que fala, ainda que pra te servir Jesus eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará, sofrer contigo é bem melhor do que errar, o dom do louvor está na Andréia, mas o dom da palavra também está na minha vida, e o maior louvor e sacrifício que eu posso dar a Deus é renunciar a minha vida inteira de pecado, renunciar todos os desejos que eu senti quando eu estava no mundo, renunciar todos os prazeres da carne, e viver o verdadeiro sacrifício de adoração, adorar a Deus, em verdade e espírito, João 4, 24, os verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores, adorarão a Deus em espírito e verdade, então vou te dar uma palavra, segundo a Pedro capítulo 2, versículo 19, de có, com as minhas palavras, mas é o que está escrito, aquele do tal qual é vencido dele se torna escravo, o que que está te vencendo? Desejo da carne, masturbação, pornografia, vontade de gozar com vários, com várias, com quem você quiser, Satanás é na tua vida, está na tua vida, versículo 20, aquele do tal, fugiu do mundo, saiu do mundo pelo poder de Jesus Cristo Salvador, de novo envolvido nela, e vencido, torna o teu estado pior do que o que era antes, ainda fala no 21 e 22, o teu estado é como o cachorro que volta o vômito, nojento, e uma porca que volta pro chiqueiro, então você é pior do que um lixo, porque a tua casa vazia, toda adornada, perfeita pro Espírito Santo entrar, você esvaziou, e Satanás entrou e trouxe sete vezes mais demônio do que tu já tinha antes, Bíblia é fiel, cuide para que não caia, se cair, levante, Provérbios 24, tens um advogado fiel, a misericórdia, ela se renova a cada dia, não trazer escândalo, porque há quase um ano e meio atrás eu comecei a fazer esses vídeos, porque um rapaz que foi no programa da Luciana Gimenez, disse que estava liberto, um rapaz, depois voltou a ser travesti, foi para a Suíça, botou prótese e xingou todos os crentes evangélicos, inclusive o Marcos Feliciano que é pastor e ajudou a ele, demônio na sua vida, segundo, primeiro livro de João, a carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, lê todo o capítulo que vai dizer, quem vive pecando é do diabo, pois Deus não opera, por que Deus operou na minha vida? Porque eu parei de pecar e busquei a Deus com toda a minha vida, renunciei a carne, hoje não vivo mais eu, Cristo vive em mim, hoje eu não ando na carne, mas ando no Espírito, não é? Segunda Coríntios 5, 17, Romanos 8, nenhuma condenação está para quem está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, anda no Espírito, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso, posso sofrer, posso padecer, posso chorar, posso gemer, porque Deus me garante, Filipenses 4, 13, vai ler Bíblia, vai orar, vai buscar, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, Tiago 4, 7, sujeita a Deus e resiste ao diabo e ele fugirá de vós, quer ouvir palavra? Está aí palavra, porque eu tenho palavra, vivo a palavra, sou a palavra, sou a palavra, sou a igreja, sou a carta lida, escrita, ministrada e vivida na vida das pessoas, glória a Jesus, glória a Jesus, oh aleluia, glória a Deus, Deus te encha de poder, de unção, de alegria, te liberte, te transforme, por isso a necessidade, no tempo de Deus, na hora de Deus, nós vamos abrir este ministério para cuidar dessas vidas, meu maior sonho na minha vida, meu maior sonho na minha vida, Deus está comigo, Deus é na minha vida, Deus me libertou, este é o meu chamado, estamos caminhando com o Jesus, casado, abençoado, cheio da presença de Deus, para a glória de Jesus, preciso muito que vocês me ajudem, orando por mim, não deixe de orar muito pela minha vida, mais do que qualquer coisa, mais do que dinheiro e riqueza, ore por mim e pela Andreia, mais do que qualquer, a Bíblia diz que a oração de justo pode muito ser feito, Tiago 5,16, ore por nós e nos ajude, compartilhando esses vídeos, comentando nesses vídeos, deixando o seu like, compartilhando com todas as pessoas do teatro, com quem gosta ou com quem não gosta, e semeando na nossa vida, semei na nossa vida, eu estou pedindo a você, a Bíblia fala, pede, pede que dá-se-vos-á, bate, estou batendo nas portas, abre-se-vos-á, vai abrir a porta, estou pedindo, pelo amor de Jesus Cristo, me ajudem, me ajudem, me ajudem, tanto que você puder, mas me ajudem, porque eu preciso cuidar dos gays, dos travestis, principalmente dos caídos, amém? Isso é um apelo, é um pedido, em nome de Jesus, aleluia, Deus abençoe a tua vida, vou estar orando por você, principalmente quem me ajuda, não sou hipócrita não, pessoa que está semeando na minha vida, tem a minha oração de noite, de dia e de madrugada, a pastor e quem não ajuda, eu a oro também, porque Deus é fiel e veio para todos, beijo no coração.